Vocês pediram mais realidade virtual no canal, vocês vão ter dessa vez como um novo jogo, pelo menos aqui no canal, a gente vai jogar Tiff Simulator VR. Então, hoje, basicamente, eu vou me tornar um ladrão em realidade virtual. Vamos ver como é que é isso? Boa! Olha só, galera, parece que eu tô aqui na minha base de ladrão aqui, pelo menos. Será que cidade bonita, que maravilha? Tô aqui, então, no QG dos Ladrões, eu tenho um tablet e eu tenho uma caneta onde eu interajo com as paradas. Também tenebroso aqui o clima, né? É, o ladrão, vai, vai, vai olhar pra isso, né, cara? A gente vai olhar pra isso e usar em nosso favor, porque eu sou a gaso ladrãozinho. Inclusive, eu recomendo que você fique de olho aí na sua carteira, porque ela pode desaparecer enquanto você está assistindo esse vídeo. Só dizendo, só dizendo, tá bom? E eu não tenho culpa disso, nem vou reimbolsar ninguém, porque vocês não tem como provar que fui eu que peguei, tá bom? Eita, 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 olha só, cá estão, eita. É eu, Vinnie. Pegue essa crowbar e escute. Nós temos muito espaço para cobrir. Aparentemente, eu ouço vozes, então, né? Tem um cara chamado Vinnie que tá mandando a gente pegar aquela barra ali pra gente poder aprender. E, galera, às vezes eu faço tutorial aqui, às vezes não. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero fazer um tutorialzinho, só pra vocês verem se vocês gostarem e depois querem ver a gaso ladrãozinho roubando casas e outras coisas, beleza? Fazer assim, ó, 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 aprendendo a passar a mão na parada. Não usei isso como exemplo, primeiramente, dizendo, né? Isso aqui é apenas pra gente rir, se divertir e tal. Então, não saia por aí, captando coisas na casa de vocês. Sua carteira sumiu, pode comentar, gaso, minha carteira sumiu. E também deixar like no vídeo para mais Realidade Virtual. Lembra que tem quase 200 vídeos aqui no canal. Então, vamos pegar esse pé de cabra que tá aqui. Peraí. Mas nós temos que aprender a andar, cara. Na Realidade Virtual, a gente sempre tem que aprender a andar, porque é sempre uma aventura. Muito bem, então, deixa eu pegar o pé de cabra. Hum, ó. Peraí, deixa eu ver se eu posso pegar aqui também. Olha só. Ó, que da hora. Que da hora. Até a legenda do livro português, é. Os lombardi pagaram a fiança, mas tá bom. Então, vamos lá, galera. Prende o pé de cabra ao teu cinto. Meu cinto aqui. Vou aprender, que afinal de contas, nada suspeito. Um cara andando com o pé de cabra na rua e luvas pretas. Olha só, agora que eu vi que eu tenho um mapa aqui da parada no meu braço. E esse jogo tem simulador, ele tá disponível também para a galera que não tá em Realidade Virtual. Então, você pode simular aí jogando de boa, galera. Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir. Segura o pé de cabra na mão, então. Vamos lá, mais uma vez. Cadê o meu pé de cabra? Tá aqui. Ai, que maravilha. O legal que eu fiquei doido, cara, é que você pode encostar em qualquer lugar que você quiser. Não. O legal que eu fiquei doido, cara, é que você pode encostar em qualquer lugar aqui do pé de cabra, que só vão pegar ele. Eu quero pegar mais de cima, mais do meio. Isso é muito da hora, cara, porque isso vai mostrando um pouco mais de física na parada. Vamos quebrar as tábuas aqui, então, galera, porque eu vou entrar gentil, né? Sem fazer barulho. Muito, muito sorrateiro, tipo Batman. Vocês viram, né? Zero barulho. A vizinhança ainda está, sabe? E dia 3, eles não desconfiam de nada. Eles vão ficar meio bolados que eu quebrei ali a parada. Mas não tem problema não, bicho. Tem problema não que eu tô chegando. Olha lá. Tá de noite. Esse é o meu momento. Ó, agachar. Dobro o joelho. Caraca, se eu dobrar o joelho, eu agacho? Aí, agora eu tô agachado. Vocês estão me vendo? Passar furtivamente pela janela. Para de agachar, pra dobrar o joelho pra cima. Então, eu estou usando o controle, mais uma vez. Ok, vamos lá. Ah, olha só. Evitar a luz. Eu sou um cara sombrio. Como é que eu evito a luz? O Batman me ensina, né? Eu preciso aprender com o Batman. Eu tava andando aqui, no meio do mato. É, exatamente. Ó, o cara tá me vendo ali? Não, não tá. Por quê? Porque eu tô nas penumbra. Então, fica ligado, galera. Bota a iluminação na casa de vocês. Porque, senão, eu posso passar lá. O cara tá só de olho, observando. Mas eu sou um ladrão de altíssimo level. Ó, ó. O bom é que, na realidade virtual, a gente anda mesmo, porque a gente tá assim, né? Então, eu tô agachado aqui e estou me locomovendo. Eita! Evitar a luz. Calma, calma. Ei, algum dopa deixou uma luz na terra. Ué. Pegue-a. Mas não deixe ninguém ver a luz e chamar os policiais. Cadê a lanterna que os caras deixaram no chão? Acho que tá bem ali na frente, é que ele falou. Então, se a gente for visto, os caras vão chamar a polícia, aí vai dar ruim pra gente. Então, não é isso que a gente quer. Deixa eu pegar minha lanterna aqui. Calma lá. Vai ser tenso já o chão aqui, velho. Deixa eu tentar pegar ela aqui assim, ó. Aí, foi. Ligado e desligou, velho. Uh, olha só, rapaz. Posso usar a lanterna pra iluminar o escuro. Coloca a lanterna na cabeça. Uou, olha só. A lanterna tá colocada na cabeça. Então, agora eu ilumino todo lugar que eu tiver. Que maravilha, cara. Muito bem. Partir a janela com o pé de cabra. Galera, sem fazer barulho, hein. Nossa, tem que dar força aqui na parada. Porque eu tentei quebrar e eu fico lá metade. Vidro é difícil de quebrar mesmo. Calma, que eu tô aprendendo na minha primeira iniciativa. Quatro. Ah, preciso de ter lockpick pra abrir a parada. Mas eu posso ter a gaspick assim, ó. Viu? Funciona do mesmo jeito. Tá abertinho. Vou tirar o caco de vidro aqui pra poder limpar a parada. Pra eu poder entrar de boa. Afinal de contas, não queremos machucar a mão. Enquanto a gente tá fazendo nessa primeira entrada furtiva, né. Abre a janela. Deixa eu abrir aqui agora. Uh, olha só, rapaz. Vamos entrar, então. Pera aí, tem que agarrar o beiral da janela. Coloca a mão também. Ah, bom trabalho. É hora de redistribuir um pouco a riqueza. Não tá valendo nada. Nossa, ainda tá fedido. Beleza, então não vamos levar isso aqui não. O que que é isso aqui? Camisas. Será que vale a pena levar uma camiseta aqui da família? Deixa eu ver aqui. Artigo sem valor também? Nossa, cara. Tá. Então tá bom. Vamos roubar uns troços que tem valor aqui nessa casa. Porque aparentemente camisa e tênis não é. Talvez isso aqui, hein. Investigar. Pera aí. Ah lá, o bule. Bule é bom. Bule dá XP. Dá pra levar? Aê, olha só a mochila. Inclusive, parece que é infinito. Os troços cabem aqui dentro. Esse pratinho aqui. Deixa eu dar uma investigada no preço disso. Véio. Não vale nada. Caraca, dá pra quebrar o item. Que horror aí aqui dentro dessa caixa. O que que tem aqui dentro? Nada também. Tá velho. Então tudo que é velho, a gente não leva. O que é novo que tá valendo? Esse bone não. Eu não quero bone não, velho. Não vai valer nada. Deixa eu abrir essa porta aqui. Vamos ver. Como é que eu faço pra abrir? Opa. Ah, dá pra abrir, cara. Tomara que não tenha nenhuma pessoa aqui. Porque se tiver um humano, vai ser uma grande surpresa. Olha só a cozinha aqui, rapaz. Tô te esperando. Rouba em algumas coisas. O cara tá lá fora ainda? Ou era o vizinho que tava lá? Aqui, ó. Tem dinheiro aqui. Dinheiro vale dinheiro, né, vela? Vale 15 conto. Bota aí na mochila. Torradeira. Quanto vale? 5 conto? Bota na mochila também. Não tô perdoando nada. Zero. Ok. Não quero isso. Essa frigideira vai valer muito dinheiro, velho. Olha lá! Ah, panela com estrela, velho. 10 x paper aí. Pronto. Abriu o inventário. Olha lá, cara. Que maravilha. Olha o todo tipo de... Vem lá, cara. Vem lá no carro. Não deixe ninguém te ver com aquela crowbar. Ah, tá. Porque senão eles vão ligar uma coisa com a outra. O cara tá aqui com o pé de cabo com luva e com uma laterana na cabeça. Provavelmente deve ser ele que rouba. Põe o bully dessa casa ali. Muito bem, galera. Então, vamos prender o pé de cabo no meu cinto. Ele já tá aqui. Eu não posso deixar ele na parada do crime. Vá lá pra fora e encontre o seu carro. Cadê o meu carro? Mostra pra vocês como que ia ter uma casa. Hum, dessa vez foi de primeira. Ok. Abra aqui, né? Pra não machucar. Afinal de contas, a nossa saúde tem que estar em dia. E agora pro lado de cá. Beleza. Saímos, galera. Talvez pela porta certa dessa vez. Eu não quero levantar suspeitas. Então, vou pegar essa... Essa parada, desligar. Vou botar na minha cabeça de novo. Acho que deu pra colocar. E vamos tentar sair pela porta aqui. Não sei se a luz me para. Mas vamos testar. Ok. Aparentemente, eu consigo sair aqui de boa. Legal. Ninguém me viu. Tô tranquilo. Cadê meu carro, cara? Vá para fora. Mantenho prefeito pra correr. Ó, tem uma pessoa me vendo ali. Eu tô tranquilo, eu acho. Meu carro tá aqui? Ah, meu carro tá aqui, cara. Olha só. Entre no carro. Ó, que maravilha. Eu paro o carro aqui nos arredores também. Nem um pouco suspeito, né? Aí, ó. Deixa eu entrar no carro. Você vai dirigir também? O que é isso que tá aqui dentro, velho? Como é que eu ia entrar? Vamos entrar. Pronto. Tô no carro. Não é possível, velho. Liga o motor. Tá certo. Cadê a chave? Aqui, ó. Mexe a chave. Uh, tem musiquinha. Alô, não. Tira o meu copyright. Vamos dirigir. Uou. Acelerar e travar. Vamos lá, então. Pera aí. Bota a mãozinha aqui no volante. Acelera. Lá vai. Nossa, eu sou horrível pra dir... Nossa, tá indo, cara. Eu tô dirigindo. Dirija pra fora do local. Hum, olha só que maravilha. Vai pra frente. Acelerando. Oi, cidadão. Beleza. Boa noite, cara. Tá tranquilo aí, né? Pera aí. Isso aqui é minha fuga. Eu tenho que fazer ela ser épica. Pera aí. Pra cá, pra cá. Opa! Ai, opa. Hum. Tava roubando o negócio ali. Aparentemente eu não... Eu dirijo bem. Pera aí. Vamos, cara. Vamos. Opa! Aí sim, hein. Pera aí. Parou, parou. Vamos aqui. Pra frente. Pra frente. Acelera. Isso. Tá indo bem. Não precisa correr. Ninguém sabe que a gente roubou nada, né? Então vamos embora aqui, ó. Pra fora do local. Caraca, velho. Ok, aperto mais um pouquinho o pé aqui no asseverador. Porque afinal de contas, a gente tem que vazar. Levanta a mão, dá tchauzinho pra galera. Beleza. Agora eu tô dirigindo a 2 km por hora. Como é que eu paro de acelerar assim, rapidamente, cara? O jogo não me mostrou isso. Eu tô de ré e tô indo pra frente, cara. Meu Deus! Para! Ah! Para o carro! Para o carro! Para o carro! Como é que eu piso? Como é que eu piso? Eu não tenho pedal na realidade virtual, galera. Pequeno problema. As pessoas estão ligando a luz aí, né? Como é que eu saio do lugar que eu tô? Dá pra buzinar? Não sei. Nossa senhora. Olha pra frente quando você tá dirigindo, gente. Que negação. Ah, que da hora. Seta pra lá, seta pra cá. Então eu posso ser um cara dando certo aqui assim, tranquilo. Meu Deus, o que eu tô fazendo, cara? Ah! Vamos de ré aqui, galera. Vamos de ré, calma. Agora vamos pra frente. Caramba, eu preciso urgentemente tirar a carteira de motorista de realidade virtual, cara. Eu devia se chamar carro simulator. Eu não quero aumentar muito a velocidade do meu carro. Pera, para aí. O que aconteceu? Saí? Yes! Aparentemente eu consegui sair da região depois de um surto. Olha o meu carro ali, ó. Tá bonito, tá tranquilo. Eu vou gastar um precinho ali pra poder consertar meu carro. Mas acho que fomos bem no final das contas. Meu tablet ganhou a nota C pra minha roubada. Tem a avaliação do ladrão nesse jogo também, né? O bando de furtividade, uma XPzinha. Avaliação do ladrão. E os itens que eu roubei, a XP que eu consegui. Tá, obviamente pessoal, isso aqui só vai complicar e a gente vai ter mais e mais problemas pra roubar casas cada vez mais cheias de pessoas, cheias de complicações. Mas é isso, queria trazer esse início aqui pra vocês pra saber se querem mais. Então se querem mais, não esquece de deixar like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação aqui e mandar nos comentários. Faz mais! Se tiver um monte, a gente continua, beleza? Grande abraço, valeu e tchau! E se você acha que eu dirigi mal, problema é seu, tá? Eu tava aprendendo. Valeu e tchau!